200 alunos das escolas municipais Tenente Aviador Ari Gomes de Castro e Maria Aparecida de Lucamur assistiram no teatro Nair Belo a peça Turma do Lamba contra os Inimigos da Natureza. A iniciativa é uma promoção do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o Consórcio PCJ, presidido pelo prefeito Mário Bochon, com o apoio da Secretaria de Educação de Limeira. No enredo, o Peixinho Lamba e seus amigos ensinam às crianças sobre a importância do uso eficiente da água, o descarte correto de resíduos e o combate à poluição dos rios. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto